Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Em primeiro lugar, agradecer aqui a presença do Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais. Na pessoa do seu Presidente Fernando Miguel da Silva Gonçalves e Secretário da Direção Pedro Alexandre Martins Gonçalves. Também dizer que estão cá no segmento de um requerimento que foi apresentado pelo Partido Comunista Português e como a origem desta audição tem por base este requerimento, a galera de tempos será a que eu passarei a descrever. Portanto, terá direito a uma intervenção inicial para explicação do objetivo, do requerimento, a Sra. Deputada Alma Rivera, da parte do PCP. Depois terão direito a uma intervenção de 10 minutos para fazerem o enquadramento, explicarem o que acharem por conveniente, a que seguirá uma ronda de perguntas que vão ser colocadas para as Sras. e Srs. Deputados, de 4 minutos cada, e depois terão direito para uma palavra final e para as respostas às questões colocadas para as Sras. e Srs. Deputados, novamente 10 minutos. Passaria então a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera para a explicação do requerimento do PCP. Obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os nossos convidados do Sindicato dos Técnicos de Reinserção Social e nós gostaríamos de começar esta audição por colocar efetivamente a motivação de termos chamado este conjunto de entidades. Os colegas deputados já estarão fartos de ouvir essa mesma explicação, porque já vamos em algumas rondas de audições, mas julgo que é importante se contextualizar. Nós chegámos à conclusão de que era preciso fazer este diagnóstico e provocar estas audições na medida em que há um conjunto de problemas que se acumulam e que não são específicos apenas deste ou daquele setor profissional e enquanto Sindicato dos Trabalhadores da Direção-Geral conhecem essa variedade de problemáticas. E, portanto, nós achámos que era importante ter uma visão holística da situação do sistema prisional e de reinserção social, tendo em conta todo esse acumular de problemas e insuficiências, muitas delas são materiais, mas muitas delas também humanas ao nível dos recursos e da valorização dos profissionais. E, portanto, tem interesse também ouvir as organizações representativas dos trabalhadores. nós entendemos que a situação atual põe em causa os objetivos do próprio sistema e impede que a reinserção social ocorra, que é o objetivo final. Nós não temos como objetivo apenas retribuir o sofrimento através da pena. O nosso objetivo é reinserir e ressocializar e, portanto, temos que ter condições para o fazer. E, por vários motivos, achamos que não. Portanto, aquilo que nos interessava hoje também ouvir, como já ouvimos outras entidades, foi precisamente a situação laboral dos trabalhadores, da Direção-Geral. Particularmente, há uma questão que estamos hoje a discutir e que também tivemos a ocasião de discutir na semana passada, que é a dos técnicos de reinserção social, e a forma como, quer as condições concretas de desenvolvimento do trabalho, quer as condições subjetivas também, e a forma como estão enquadrados estes profissionais ao nível das suas carreiras, da sua remuneração, etc., que impacto é que isto tem depois na prática, no desenvolvimento do trabalho e nas condições que existem para fazer esta tal reinserção e ressocialização e para termos um sistema digno e que esteja ao nível daqueles que são os padrões humanistas que defendemos e que queremos atingir. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos dar, então, início à intervenção, à primeira intervenção, à intervenção inicial da parte do Sindicato. Obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimento a Sra. Presidente e felicito a Sra. Deputada Alma Rivera pela iniciativa que teve e de nos proporcionar mais esta possibilidade de esclarecimento. Estas questões da parte do Sindicato que representam os trabalhadores e os trabalhadores que nós representamos são os técnicos superiores de reeducação. Estes técnicos superiores são os que trabalham nos estabelecimentos prisionais. Os técnicos superiores de reinserção social. Aqui há dois grandes grupos. Os que trabalham nas equipas de reinserção social e os que trabalham nos centros educativos e na vigilância eletrónica. E representamos também os técnicos profissionais, que há semelhança desses técnicos superiores. Portanto, técnicos profissionais de reinserção social trabalham, estes trabalham nos centros educativos, digamos que fazem muito mais, mas um pouco a vigilância e a observação, o acompanhamento dos jovens nos centros educativos e fazem a monitorização das pulseiras eletrónicas, da vigilância eletrónica. O controle, a monitorização, a colocação destes aparelhos. Da parte do sindicato, temos tido várias iniciativas que temos vindo a alertar e a pedir o vosso apoio, a dar-vos conhecimento. Há um conjunto de... Esse conjunto de iniciativas, por norma, são remetidas para a Primeira Comissão e para a Décima Terceira. E temos aqui algumas que vamos aqui deixar, com o Sr. Presidente, que atestam tudo o que estamos a dizer. Portanto, as nossas principais preocupações é as mobilidades nas carreiras que têm vindo, técnicos das carreiras gerais, para estas funções específicas, mas depois em termos... Deixo aqui para o Dr. Pedro para especificar esse assunto. Mas temos aqui, por exemplo, queixas à Inspeção-Geral do Serviço de Justiça sobre este assunto, que até hoje foi remetida em agosto do ano passado, até hoje não foi respondida. Temos também uma questão da manifestação que fizemos à porta do Centro Educativo de Santo António, que foi alvo de um processo... Todos os trabalhadores que estiveram nessa manifestação foram alvo de um processo de averiguações que decorre por ter feito uma manifestação legal. Temos uma situação que nos preocupa e temos andado, de alguma forma, a debater, e aqui com a Direção-Geral, debater numa conversa de mútuos. Temos comunicado com a Direção-Geral, mas como é evidente, a Direção-Geral não nos responde, que é a questão da medicação. A medicação, neste momento, está a ser administrada pelos técnicos profissionais. Pedimos um parecer à ordem dos enfermeiros que nos diz que isso é impossível, tem que ser os enfermeiros a fazê-lo, e que, inclusive, é uma função não delegável a outras pessoas. Portanto, a Direção-Geral insiste nesta questão, que até temos aqui já um esclarecimento que remeteu para as direções, não posso indicar sobre este tema. Vamos ter uma reunião com a ordem dos enfermeiros para, em conjunto, ver se conseguimos convencer, eu percebo que os menores não tenham uma voz ativa, não sejam capazes de reivindicar, como os maiores, mas, quer dizer, isto acontece nos estabelecimentos prisionais, mas nos centros educativos, não. Quando é uma medida extremamente fácil, nós podemos os ensinar, se eles pretenderem, não há centro educativo quase nenhum que não seja próximo dos estabelecimentos prisionais. Aliás, Caxias, aqui, o Hospital Prisional de Caxias, é 100 metros do centro educativo António Padre Oliveira, portanto, é só deslocar à hora da medicação um enfermeiro para garantir isto. Não, insiste-se no erro, que é para manter os técnicos profissionais é que tratam da medicação. Depois, também temos aqui uma situação que nos está a preocupar, que é relativamente aos técnicos profissionais, que é, existe uma lei orgânica e existe um regulamento interno, também está aqui. Portanto, o regulamento interno vem prever situações e funções e trabalhadores que não existem na lei orgânica. Portanto, não percebemos como é que isto é possível. Ou seja, os seguranças, os vigilantes que durante o dia acompanham esses jovens, até acaba por ser cómico, se lerem, eu vou-vos deixar aqui, mas se lerem aqui o artigo, acho que é o 12, até é cómico. Ele não pode fazer nada na linha A. Segurança é só vigiar e estar afastado. Mas e depois? E depois diz que, isto é a questão da medicação, pois diz que, acho que é aqui, o elemento de vigilância intervém em situações de crise, de um ou a vários jovens, por solicitação expressa do agente educativo ou na ausência deste, da avaliação do segurança. Portanto, o vigilante é que vai avaliar quando é que intervém fisicamente ao jovem. É coisas destes seguranças. Como toda a gente sabe, não há escrutínio nenhum do Estado e, por vezes, até hoje está a trabalhar, amanhã não está porque já foi preso, não é? Porque acontece, situações destas aconteceu. Era vigilante na noite e depois, durante o dia, era nos centros educativos com os menores e, pronto, um dia desapareceu, estava preso no EP Porto. São estes que fazem a avaliação, também podem, não podem, mas também podem, portanto, o regulamento interno era interessante ser estudado minuciosamente porque há aqui coisas completamente surreais que são, na nossa opinião, não é? É evidente. Depois temos aqui mais um conjunto de coisas mas relativamente aos técnicos profissionais deixo esta sugestão. Olhem com atenção, com carinho para o regulamento interno e para a lei orgânica que é muito, muito interessante. É um caso de estudo. E vou passar a palavra ao Dr. Pedro porque já tem pouco tempo. Boa tarde a todos. Pronto, relativamente aos técnicos superiores de reeducação, é importante salientar que a carreira dos técnicos superiores de reeducação é de 91. A carreira dos técnicos superiores de reeducação social é de 2001. Portanto, uma tem mais de 30 anos, outra tem mais de 20. Com a lei 12A de 2008, o legislador quis fundir uma data de carreiras e criou três grandes tipologias de carreiras. O regime geral, o regime especial e os corpos especiais. Os corpos especiais não são para nós, que é polícias, bombeiras, etc. O legislador disse que no regime geral os técnicos superiores de reeducação e de reencessão não podem ficar nos termos do artigo 95 devido à complexidade das funções e conteúdos funcionais que não eram idênticos aos do regime geral. Foi o que o legislador entendeu para deixar estas carreiras à parte e incluí-las, então, no regime especial. O legislador determinou que tinha que ser feito o regulamento, a revisão da carreira por decreto-lei em 180 dias até ao final do ano de 2008. Passaram 15 anos, continua tudo igual. Com o decreto-lei de 121, o número 121 de 2008, de julho, um bocadinho mais à frente, o 2012 era de fevereiro, veio determinar que a redução do número de carreiras, por forma a apenas privilegiar ou que prevaleçam carreiras especiais nos casos em que as especificidades dos conteúdos e dos deveres funcionais claramente o justifiquem. Este é o enquadramento legal que temos relativamente à revisão das carreiras. Entretanto, o que é que nós assistimos? O sindicato foi criado em 2009 precisamente porque começou-se a assistir que a partir de, sobretudo, 2017 até agora a Direção-Geral abriu 25 concursos técnicos superiores do regime geral. Abriu um para técnicos superiores de reinserção social e um para técnicos superiores de reeducação. Portanto, associado a isto, as mobilidades na categoria que têm sido autorizadas, que são imensas, estão técnicos superiores do regime geral a fazer conteúdos funcionais dos técnicos superiores de reinserção social e de reeducação. O que é que isto quer dizer? Os de reinserção social fazem relatórios sociais no âmbito do Código Penal para tudo o que sejam sentenças. Claro que isto vai criar aqui uma desfuncionalidade, um desinjustamento funcional, mas relativamente ao relatório social pode haver aqui uma nulidade que seja sanável porque há relatórios sociais que são dispensáveis no processo. Há outras peças processuais que não são, como são as perícias da personalidade e a violações psicológicas, quer no penal, quer na lei tutelar educativa. Porquê? Porque são meios de prova. Portanto, estamos a avaliar o senhor juiz, um órgão de soberania, está a avaliar, tendo em conta uma peça processual que é feita por alguém que não tem legitimidade funcional para fazer. É disto que estamos a falar. E é disto que nós temos apresentado queixas. Quer na inspeção, quer no Ministério Público, quer no Tribunal Administrativo e Fiscal relativamente a isso. Já temos conhecimento também ao Conselho Superior de Administratura disto que se está a passar. Pronto. No passado mês de outubro, quando o Sr. Diretor-Geral tomou posse, falámos com o Sr. Diretor-Geral, no mês de outubro não, foi dia 14 de setembro, com o Sr. Diretor-Geral e com a Sra. Subdiretora Ana Horta sobre esta questão. O Sr. Diretor-Geral, como é óbvio, não sabia, estava a chegar, também não está familiarizado com esta questão das carreiras, mas a Dra. Ana Horta sabe que está cá já há bastante tempo. O que ela nos disse foi que isso era ilegal. Até isso era ilegal. E porquê que nada é feito? Ah, eu não tenho responsabilidade nenhuma, quem tem responsabilidade são os dirigentes intermédios. eu, como compreenderão, não estou nas unidades orgânicas todas. Então imitam uma orientação para que isso não continue a acontecer. Até ditou até uma circular, para o Sr. Diretor-Geral escrever, até foi caricato, tal circular. Nunca apareceu essa circular. E continuamos a assistir, paulatinamente, a que técnicos superiores do regime geral continuem a fazer aquilo que nós estamos a fazer. no passado, peço desculpa, em janeiro, vou terminar, em janeiro, o Sr. Diretor-Geral deu uma volta, portanto, desde setembro, três meses depois, deu uma volta pelas unidades orgânicas e veio dar a boa notícia, a boa nova, a seguir ao Natal, veio dar a boa nova que afinal, todos os técnicos superiores do regime geral, todos os técnicos de reinserção e de reeducação vão passar todos para o regime geral. mas afinal é ilegal e agora vamos todos passar para o regime geral. E vamos passar com que figura? Mobilidade intercarreira, junto de espaço, quando o legislador diz que tem que ser feito por decreto de lei. Há aqui diferenças entre o instrumento legislativo. Se isto fosse para ser feito assim, há 15 anos que já estava feito. É para verem como é que isto, como é que a alta direção tem funcionado e que acho que merece da parte da Casa da Legislação e do Poder Legislativo que se faça cumprir no mínimo o princípio da legalidade, até porque estamos a assistir a colegas do regime geral a trabalhar ao nosso lado como nós, que não cumprem outro princípio constitucional que é trabalho igual, salário igual. Eles têm progressões a cada 10 anos no valor de 208 euros e as nossas são no valor de 50 euros. Portanto, é de isto que estamos a falar e com isto termino. Já passei o tempo. Muito obrigada. Já terão uma nova oportunidade de falar nos últimos 10 minutos finais. Então, damos início à ronda das questões e a primeira questão que será colocada da parte do Partido Socialista será a senhora deputada Marta de Smit. Muito obrigada, senhora Presidente. Muito boa tarde. A primeira palavra é naturalmente para cumprimentar a direção do Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Obrigada pela disponibilidade para esta audição e também obrigada pelos esclarecimentos que já nos foram apresentando na vossa introdução. De facto, esta audição inscreve-se num âmbito mais vasto, como já foi referido pela senhora Presidente, um requerimento apresentado aqui pelo Partido Comunista Português para nós percebermos melhor no âmbito desta subcomissão e das matérias que ela trata qual é o estado do estado atual do sistema prisional e da reinserção social e uma das áreas profissionais essenciais para que o sistema possa cumprir a sua função é exatamente a área que este sindicato representa. mas se nós podíamos pensar que as questões que estavam em cima da mesa eram simples com aquilo que foram estes primeiros minutos de conversa penso que ficámos todos desenganados na medida em que estão em cima da mesa muito mais aspectos e aspectos muito mais complexos do que aquilo que se poderia dizer apenas de uma penada e já houve até algumas iniciativas nesse sentido a criação de uma carreira única penso que sabe melhor a opinião e era isso que podia que nos explicassem visto que o sindicato representa de facto técnicos superiores e técnicos profissionais se na vossa perspectiva essa lógica tem sentido ou se há aqui uma uma formação de base que de alguma forma se justifica manter individualizada porque na verdade estamos a falar de três profissões duas inseridas numa determinada dimensão e uma outra inserida numa outra dimensão portanto este aspecto primeiro acho que era importante para todos poupava-nos muito esforço claro que poderemos fazê-lo de aprofundamento em leituras ou de contacto com 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 esta gente do sistema mas poupava-nos muito esta oportunidade de esclarecermos logo isso depois um outro aspecto é o aspecto da do futuro destas destas profissões de facto percebi pensei ter percebido que aquilo para que apontavam era para a necessidade de revisão destas carreiras como carreiras especiais portanto considerando que há aqui que se mantêm vivos todos os aspectos que são requisitos para que elas sejam classificadas como carreiras especiais à luz dos vários quadros legislativos só não ouve foi a transformação a adaptação a revisão aliás é o que a lei prevê a revisão em tempo e portanto não tendo havido a revisão em tempo havendo necessidade de efetivos aquilo que o sistema está a fazer o sistema em geral aqui como noutras profissões ou não a revisão das carreiras é contratação de técnicos superiores para o suprimento de necessidades durante depois estes desequilíbrios que no fundo acabou de descrever e portanto de duas uma não é se interessei bem a vossa leitura é de duas uma ou há reconhecimento de que há aqui uma formação específica obrigações específicas e conteúdo funcional específico e portanto temos uma carreira especial como a lei prevê e portanto ela tem de ser revista dentro do processo de revisão que naturalmente não é a única situação que temos ainda de carreira por rever ou o caminho é outro e tem que levar outra outra feição agora tem a desfazer o caminho sou pena depois de ter estas incoerências e gostava que nos pudessem expor um pouco esse tema portanto a questão das modalidades das carreiras penso que era nesta perspectiva que estavam a dizer que é no fundo eventualmente estar a ter neste momento pessoas que são técnicos superiores a desempenharem funções que consideram específicas de carreiras especiais certo depois a questão da administração da medicação eu gostava francamente até porque é um tema que já foi aqui posto de perceber exatamente do que é que estamos a falar porque no meu espírito simples e não tendo muito conhecimento sobre a realidade específica coloca-se uma questão mas estamos a falar de uma administração de uma medicação especial ou estamos a falar do acesso aos medicamentos como eu em minha casa tenho acesso ao medicamento só que aqui estamos a falar de pessoas que estão em reclusão e portanto não sei se os medicamentos circulam indiscriminadamente se é apenas vamos lá ver o que é que estamos a falar se pudessem precisar eu pessoalmente agradecia muito já agora também se fosse possível precisarem um pouco melhor as questões das discrepâncias entre o regulamento interno e a lei orgânica naquilo que referiu sobre as situações insólitas a questão a dar origem ajudavam-nos e portanto fecho dizendo penso que todos nós estamos sensibilizados para esta problemática ela é mais complexa do que aquilo que poderia parecer o fim deste conjunto de reuniões é poder cada um dos partidos que está à volta desta mesa no fim também formular o seu juízo e ajudar a resolver problemas e para isso o vosso contributo é essencial e obrigada por ele Muito obrigada passava então agora a palavra ao Partido Social Democrata o Sr. Deputado Hugo Carneiro Muito obrigado Sr. Presidente Srs. Deputados cumprimentar os Srs. Representantes do Sindicato A matéria que estamos hoje aqui a tratar também nesta audição no seguimento das audições que temos vindo a fazer é da maior relevância para nós mas nem sempre isto é entendido desta forma lá fora portanto nós estamos a falar de uma secção do Estado digamos assim ou do sistema do Estado que normalmente não é olhado pela generalidade das pessoas a não ser por aqueles que lá trabalham ou por aqueles que têm que passar por ele por alguma razão delinquência a violência doméstica o que seja e portanto o facto disto não ter visibilidade no exterior levou a que o Estado e continua assim não decida resolver os problemas graves que se têm vindo a acumular ora vamos lá ver nós estamos a falar de matérias que têm que ver com o sistema titular educativo estamos a falar com a reinserção social temas relacionados com a reinserção social do controle de determinadas funções ou tarefas relacionadas com a violência doméstica para prevenir ou impedir que determinados atos sejam cometidos ou pelo menos seja sinalizado se os agressores quiserem reincidir e portanto uma fragilidade neste sistema pode colocar tudo isto em causa e isto é problemático como é que nós garantimos o sistema nós garantimos o sistema pela via legal com o enquadramento jurídico já percebemos que há aqui enfim problemas também com o enquadramento jurídico e depois com os recursos humanos e voltamos ao mesmo e nós temos visto isto não é especificamente nestas nossas reuniões mas transversalmente na administração que há uma falta enfim flagrante de recursos humanos em diversas áreas e quando os recursos humanos até podiam ser suficientes há depois problemas relacionados com as carreiras com as condições remuneratórias com a expectativa que cada trabalhador deve ter ou pode ter ou almeja ter sobre o que é que será o seu horizonte profissional quer dizer não existe isto e no vosso caso isso ainda é mais flagrante porque não há revisão da carreira passaram-se anos já há mais de uma década e chegamos a isto depois temos a senhora ministra da justiça que promete que agora vai agora vai acontecer tudo em 2024 com efeitos talvez em 25 depois vai-se meter o orçamento de estado pelo meio há verbas ou não há mesmo que se faça vai ficar dependente das verbas se não existirem verbas talvez não se faça isto é dramático mas o que é certo é que os profissionais estão no sistema e são eles que estão a garantir são vocês que estão a garantir que tudo isto se mantém vivo a funcionar mesmo com as dificuldades e as dificuldades são da falta de recursos humanos da falta de motivação mas depois também o próprio edificado onde muitas das vezes tem que trabalhar dos centros por exemplo que também tem fragilidades quer dizer e isto não é tratado nem resolvido eu fico muito preocupado que isto seja desta forma porque eu acho que um dia podemos ter surpresas negativas e às vezes na área dos jovens já temos tido surpresas negativas quando somos confrontados com determinados casos que venham a público em que o sistema não conseguiu responder a tempo e nós não devemos no caso especificamente até dos jovens olhando para esse segmento de pessoas quer dizer são as últimas pessoas nós não podemos desistir de ninguém mas essas são as últimas pessoas das quais nós podemos desistir quer dizer eu não quero acreditar que um jovem que tenha tido problemas de delinquência o Estado vai desistir dele nós não podemos acreditar nisto nós temos que usar todos os recursos ao nosso dispor gerir-los bem vou terminar peço desculpa e gerir-los bem de forma a que eles cheguem onde é preciso e não andamos a investir enfim nas questões que às vezes vemos por aí e que todos conhecem que levam milhares de milhões de euros do Estado portanto deixava-lhes algumas perguntas a senhora ministra prometeu rever as carreiras apresentou um calendário que contactos é que existem que credibilidade é que esta promessa oferece o que é que nos tem a dizer sobre isto quantos recursos humanos quantos técnicos é que faltam no sistema uma vez que os concursos vão ficar a dizer por causa das más condições salariais e porque há esta estratégia de aproximar o salário mínimo do salário dos técnicos portanto nós vamos nivelar toda a administração por baixo é tudo igual é tudo por baixo e portanto não sei como é que é possível motivar pessoas desta forma voltando à questão da medicação e eu acho que aqui era uma questão importante portanto quando nós falamos de dar a medicação o que é que nós estamos a falar de por exemplo se for uma medicação injetável o técnico tem que fazer tem que ministrar essa injeção é disso que estamos a falar ou estamos a falar o médico prescreveu umas pastilhas e que sabe exatamente que há aquela hora naquele dia tem que estar x pastilhas e há aquela pessoa ou outra e portanto alguém tem um acesso condicionado a esses medicamentos e depois vai entregar os medicamentos da forma como está prescrito ou seja para nós percebermos a gravidade porque se me disserem tem que dar uma injeção a alguém isto extravasa todas as funções e ainda mais grave do que aquilo que eu podia imaginar e por último também apesar de eventualmente poderem não ter toda a informação para me poder responder a isto mas pelo menos naquilo que souberem há uma falta de técnicos de diversos técnicos dentro do sistema alguns dos quais vocês representam mas por exemplo a questão dos psicólogos etc que podem colocar em causa a execução dos programas de reabilitação por exemplo dos agressores de violência doméstica ou agressores sexuais nós não temos um dado concreto quantos técnicos é que faltam sejam estes técnicos mais especializados por exemplo psicólogos e portanto não sei se vocês têm essa informação que nos possam facultar para nós isso era importante e portanto ia agradecer o vosso contributo obrigado Muito obrigada Sr. Deputado agora passaria de novo a palavra ao PCP a Sra. Deputada Alma Rivera Muito obrigada Sra. Presidente agradecer também já os aclaracimentos que foram postados por parte do Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinstrução e Serviços Prisioneis e um quadro que pintaram de facto uma situação incompreensível relativamente à questão das carreiras e queria começar exatamente por este ponto que nos parece algo fundamental e que é preciso voltar a afirmar as vezes que forem necessárias que é precisamente a ideia de que não existem serviços bons com profissionais desvalorizados e não é possível atrair para as carreiras da administração pública no estado em que as temos e este não é um problema infelizmente não é um problema apenas da área da justiça na justiça está-se a ver com muita intensidade a vários níveis e portanto também nos parece que não há forma de contornar o problema da falta de pessoal em particular sem que se assuma esta revisão das carreiras e particularmente esta que é uma carreira especial como aqui já foi dito porque preenche todos os requisitos de uma carreira especial porque existe também um conteúdo de formação adequado à persecução das funções e portanto essa a nós parece-nos que é talvez a questão mais consensual na medida em que é a lei que o determina e que a própria os próprios governos e neste caso a senhora ministra da justiça também já o reconheceu e portanto também dizer que foi com algum espanto que nós percebemos que o único diferencial na discussão que foi feita a semana passada relativamente aos projetos de resolução que estiveram em cima da mesa foi precisamente aprovar o único que não faz referência a este aspecto que é uma contradição uma vez que é o próprio governo do Partido Socialista que o reconhece portanto não compreendemos muito bem o que é que está por trás desta decisão esperamos que não seja o de mudar tudo para deixar tudo na mesma e temos esperança que assim não seja porque no fundo é o reconhecimento também de um trabalho que é apostado em péssimas condições e muito pouca retribuição desse mesmo trabalho e portanto as perguntas que eu queria colocar era no fundo se nos podiam de alguma forma explicitar qual é o diferencial do ponto de vista económico da situação atual para a situação que deveriam de facto ter ao nível das progressões também já foi de certa forma aqui abordado mas se pudessem voltar a colocar esta questão porque isto depois também tem impactos não só no imediato mas depois a longo prazo e até no regime de reforma enfim e portanto isto para nós tinha algum interesse que aqui ficasse também esplanado sobretudo casos limitem que estamos a falar de salário mínimo nacional que já engoliu e portanto como funções que são de uma responsabilidade pronto enfim acho que todos percebemos o que é que está aqui em causa depois os impactos concretos que isto tem em particular nestas duas frentes vigilância eletrónica a situação da carreira e depois as consequências do ponto de vista do pessoal na vigilância eletrónica mas também nos centros educativos que nos parece que quando são sobretudo jovens e crianças como a convenção o determina há uma responsabilidade acrescida que tem de ser tida por isso é que existe um regime próprio e não e não tão ao abrigo do sistema geral e portanto também nos parece que este é algo que devíamos aprofundar em particular queria só sublinhar este aspecto que foi levantado das experiências psicológicas e da avaliação de personalidade porque isto nos parece que é algo que é perigoso em vários aspectos quer para o próprio sistema quer para quem é sujeito quem é o sujeito passivo digamos assim dessas perícias é algo de inconcebível e portanto também não queria deixar de sublinhar isto e por fim dizer-vos que se entretanto se houve já algum contato alguma evolução no sentido de iniciar essa digamos que essa negociação uma vez que supostamente em 2024 isto tem que estar feito e portanto queríamos saber a que ponto é que estamos peço desculpa por passar o tempo Muito obrigada agora para concluir a ronda das questões passava a palavra ao Bloco de Esquerda ao Sr. Deputado Pedro Felipe Soares Muito obrigado Sr. Presidente queria em primeiro lugar complementar os nossos convidados já tivemos a hipótese de na passada semana trocar algumas palavras e por isso olhamos para esta audição como no fundo uma segunda volta do debate que já iniciámos em plenário na semana passada sendo que nessa primeira volta vocês colocaram os termos enquanto petição à Assembleia da República mas também com mobilização da sociedade civil para lá de vocês individualmente e com reconhecimento da importância do vosso trabalho e por isso repetir em primeiro lugar aquilo que já dissemos em plenário aquilo que propusemos que infelizmente foi chumbado pelo Partido Socialista mas que propusemos que é a garantia do ponto de vista de carreira que exista no curto prazo uma resposta às vossas reivindicações que consideramos são mais que justas e a solidariedade para a força que necessitam para esse caminho eu queria reafirmar isso neste contexto na segunda parte da intervenção queria não repetindo algumas perguntas que já foram feitas não faz sentido estar a recolocá-las focar-me apenas na questão mais de relacionamento político com a tutela nós tivemos na passada quarta-feira faz hoje uma semana a senhora ministra da justiça indicar que não havia nenhum trabalho da anterior responsável ministerial para a revisão da carreira e para a criação da carreira técnica de reinserção social a senhora ministra que já está há dez meses no governo também ela própria admitiu nessa afirmação que ao longo destes dez meses não teria existido nenhum tipo de trabalho do governo do seu ministério para responder à vossa pretensão e esta é a primeira das perguntas é se ao longo deste período vocês não tentaram junto da senhora ministra que tivesse alguma resposta e que isso levasse à apresentação de algum trabalho e depois a senhora ministra teve a apresentação de um calendário e essa é outra das questões aqui que não é irrelevante um calendário que mais do que para responder às questões da carreira parece querer responder às questões eleitorais e isso para nós é condenável porque a governar em função de eleições é um bom meio de fazer uma má governação mas parece que é esse raciocínio que está em cima da mesa porque quando diz que o início da discussão será em 2023 provavelmente é para no ano 2024 no final do ano chegar a algum tipo de solução para no orçamento de Estado para 2026 vir a ser proposto o início da carreira isto é para quem enfrenta há tantos anos esta inação da parte da tutela na verdade é empurrar com a barriga não em função do reconhecimento que me parece óbvio e geral das vossas reivindicações porque há aqui constatações várias nas intervenções de hoje mas nas intervenções do plenário também que há uma aceitação dos casos que vocês trazem como caricatos que não devem existir e tendo que ser ultrapassados mas depois há uma restrição orçamental que de facto é o que faz gerir o processo do dossiê e eu termino com esta nota para nós parece-nos que é que um Estado que não cuida daqueles que trabalham para cumprir com as suas funções está a falhar está a falhar porque garantidamente não vai conseguir cumprir as funções que enquanto Estado se propõe levar por diante e quando nós olhamos para a desvalorização salarial para a desvalorização das carreiras para a desvalorização de quem no ponto de vista até social se apresenta como funcionário público funcionário do Estado nestas contendas que existem sempre com tutelas várias estamos a olhar para uma degradação das formas como o Estado se vê a si próprio e se apresenta na sociedade e eu creio que este é o ponto que merece também uma divergência de fundo por parte do Governo mas que não merece necessariamente uma pergunta a vocês é mais uma reflexão final para esta intervenção muito obrigado Muito obrigada Sr. Deputado as questões das senhoras e dos estudados foram muitas mas penso que com os 10 minutos e com alguma tolerância da nossa parte se bem que não pode ser muita porque temos plenário a começar às 3 mas penso que terá um tempo suficiente para responder às questões passadas então a palavra obrigado Mais uma vez obrigado vou começar aqui para responder à Sra. Deputada Marta de Temido relativamente às carreiras nós propusemos um documento de carreira única e já o apresentámos aos vários grupos parlamentares isto porquê? Porque valoriza logo só por si a carreira técnico profissional e iria permitir que quem quisesse continuar ou quem quisesse estudar mais logo ali só este fator era um fator da atração à carreira depois também já fizemos já entregámos ao sócio-secretário de Estado da Junta de Justiça uma proposta de curso que foi feita em conjunto com vários professores universitários do Ismael foi feito no Ismael em que já apresentámos uma carreira única que iria permitir aqui esta utilização dos recursos quer da parte da direção-geral quer da nossa parte esta mobilidade que iriam para os locais ou para os sítios onde fosse mais necessárias ou a necessidade fosse maior a qualquer momento porque temos várias equipas próximas umas das outras temos vários EP's próximos das equipas portanto iria aqui a estas pessoas com esta especificidade permitir isto não só aos trabalhadores como à própria direção-geral é muito simples resolver isso essa proposta está lá contempla tudo isso relativamente às mobilidades é a nossa preocupação é a nossa preocupação é o seguinte temos colegas que hoje estão imagino numa Câmara Municipal a fazer festas de idosos no dia a seguir estão a emanar pareceres para os tribunais depois ficam preocupados a senhora procuradora-geral estava preocupada com os menores pois quem é que faz o relatório são estes colegas que hoje estão na segurança social no IFPI no dia a seguir estão a fazer relatórios para julgamento depois nós fizemos apresentámos isto ao Conselho Superior da Magistratura que nos respondeu com uma resposta da direção-geral nós nem queríamos acreditar era algo do género já lá a gente desce a fazer isso há muito tempo é mais ou menos do género não tem carta mas não faz mal porque ele já conduz há muito tempo e só me fez lembrar quando nós estamos a entrevistar os reclusos a resposta é claramente exógena e depois ainda a creche não há relatório nenhum que sai de lá sem inspeção pois não é verdade mas por exemplo eu vou só dar um exemplo no estabelecimento prisional de Faro este mês foi para adjunto para fazer a inspeção alguém que é licenciado em enfermagem veterinária está a perceber que é portanto vai fazer a inspeção e substituir quando não há estes técnicos fazer relatórios os psicólogos os juristas por exemplo se não houver jurista vai ter que ser ele a fazer a parte do disciplinar do recluso não há outro não é? portanto estamos a falar é deste tipo de inspeção a parte que faz eu deixo a questão os coordenadores são todos destas carreiras? não está a perceber o que estou a dizer? é deste género é complicado quanto à medicação a medicação estamos a... eu já fui até PRS comecei nessa carreira daí eu achar que isto vale a pena ser assim para mim a parte mais difícil era o aldol depois tinha de dar 60 gotas de aldol com 12 ou 13 jovens que vão dos 12 aos 21 às vezes até faziam uma luta e eu tinha que parar a luta e já ia na 37 quando chegava a passar 10 minutos muito honestamente ia na qual? eu hoje já sei como é que se para quando alguém toma aldol a mais já sei qual é a medicação que tem que tomar aprendi pronto aprendi como os outros é deste tipo de coisas que estamos a dizer há metade dos jovens ou mais de metade não são só delinquentes são doentes tomam 16, 17, 18 comprimidos por dia de todo o tipo portanto se não for alguém com competências repare é caricato um jovem que tenha 16 anos os dois jovens têm 16 anos um faz amanhã o outro faz hoje foram os dois condenados este vai para o tutelar educativo este vai para a prisão escola leiria aqui é o informeiro aqui é o técnico profissional que lhe dá a medicação uma qualquer passa a ser o técnico profissional que tem competência para lhe dar a medicação aqui já não aqui é o informeiro que tem competência para lhe dar a medicação é disto que estamos a falar não sei vamos reunir com a ordem dos enfermeiros eu acho difícil nós achamos difícil achamos que deveria ser de facto alguém da saúde até porque este mês o diretor-geral delegou aos diretores dos estabelecimentos prisionais e centros educativos competências para gastar dinheiro na área da saúde portanto há aqui qualquer coisa que não bate bem não conjuga relativamente ao regulamento interno o regulamento interno prevê que os seguranças os vigilantes tenham tarefas ora a lei orgânica nem sequer contempla as seguranças como é que os vigilantes que hoje são da 2045 amanhã são do não sei o que podem fazer isto não podem tem que ser mais rápido os técnicos da VE não têm conteúdos funcionais dão-lhe um documento quando pedem eram os que faziam nos centros educativos pronto vocês aí lá estão mais umas tarefas os técnicos profissionais são tratados assim pronto vocês aí nos centros educativos agora passam a ser os técnicos da vigilância eletrónica quando lhe pedem um documento não lhe dão dão-lhe tarefas faz estas tarefas tem que ser mais rápido pós-programas pós-programas está ali escrito está ali o documento existe uma divisão de programas que aprova os programas técnicos depois da reeducação mas e depois quem frequenta os programas são os administrativos são os de outras carreiras e eu pergunto e depois não vão dar vão são eles que estão a aplicar os programas vão ao Passos de Ferreira vão ao Passos de Ferreira é um técnico da carreira geral que nem sequer podia ter ido ao programa portanto isto vai ser tem uma queixa no diapo do Porto na usurpação de funções como é evidente isto deve ser pois isto deve ser colocado nos relatórios diga-me você agressores sexuais só podem ser aqueles a fazer e agora vai lá um qualquer fazer e agora metemos no relatório eu acho que não devemos sequer meter no relatório mas pronto esta é a minha opinião vou passar agora o resto aqui ao Pedro para ele falar aqui sobre as restantes questões Carreiras Carreiras dia 30 de setembro o sindicato dinamizou o primeiro seminário internacional sobre a reencessão social trouxe cá nomeadamente o secretário-geral da CEP da Confederation of Operation o senhor diretor-geral foi convidado na altura ainda enquanto o professor da Universidade do Minho a seguir quando vai à apresentação já vai como diretor-geral do que saiu de lá foi que todas as instâncias internacionais dizem que estas carreiras têm especificidades mais complexas inclusivamente a Europa está a pensar introduzir uma dimensão relativamente à área da saúde na formação inicial destes técnicos portanto como diz o senhor presidente do sindicato não podem ser técnicos de uma câmara em que ontem estavam a dinamizar uma festa e a seguir estar a terminar se um jovem vai para o treinamento educativo ou a liberdade condicional ou um processo de indúlpo ao seu presidente da república é disto que estamos a falar a nossa proposta da carreira única aproveita o conhecimento que vem de base dos técnicos TPRS que têm conhecimento de centros educativos e da VE e que depois podem a nossa proposta tem duas categorias uma de profissionais e uma de técnicos superiores e que faz com que todo o conhecimento fique dentro da casa e aproveitar-se esse conhecimento se a proposta for a carreira geral os senhores diretores dos estabelecimentos prisionais nomeadamente estão todos preocupados porque vai tudo embora não há dúvida nenhuma entre estar numa câmara ou estar num estabelecimento prisional vai tudo embora começa por aí depois passa para as equipas de reincessão social não há problema nenhum tem é que nos pagar o que nos ficaram a dever desde 2009 isso é que tem que ser pronto depois a nossa proposta de carreira única inclusivamente resolve o problema dos administradores prisionais também outra carreira que não é a revista de 99 também propomos resolver o problema dos administradores prisionais relativamente estas são as mais vantagens e o futuro da carreira que para nós é o mais importante relativamente aos conteúdos funcionais do TPRS do Centro Educativo o conteúdo funcional dos TPRS é de 2001 a vigilância eletrónica só foi disseminada em 2005 portanto o conteúdo funcional é de 2001 estão a aplicar pulseiras eletrónicas sem legitimidade funcional para o fazerem inclusivamente há advogados a colocar essas peças em causa portanto depois tem que ir o coordenador a correr a colocá-las lá ou retirá-las é disto que estamos a falar muito sinceramente que é para ver se isto de uma vez por todas se resolve é essa vez que nós por exemplo a tutela sabe disso o diretor-geral sabe disso todas as instâncias sabem disso exclusivamente agora a casa da Assembleia exclusivamente pronto relativamente aos salários o TPRS em 2005 ganhava 250 euros acima do salário mínimo hoje em dia ganha 1.49 é disto que estamos a falar no próximo concurso que for aberto ou que vier a ser aberto ninguém vai concorrer um assistente operacional ganha mais que um TPRS que tem o 12º ano que não tem não tem não tem não tem sequer nos serviços mínimos não tem serviços mínimos obrigatórios não tem nada disto que estamos a falar as progressões os técnicos superiores de reação social e de reeducação tem a carreira tem 5 categorias de segunda primeira principal assessora assessora principal há 20 anos não há um concurso de promoção estamos todos na base tem 4 posições da primeira para a segunda a diferença da remuneração base é 191 euros um técnico superior do regime geral com uma progressão ganha 208 portanto um técnico superior do regime geral com o adequado em 10 anos sobe 208 euros o melhor técnico superior de reação ou de reeducação em 40 anos sobe no máximo 191 inclusivamente há colegas que estão em nenhuma posição que não há pontos para nada eu por exemplo estou na terceira daqui a 2 anos estou na quarta daqui a 2 anos faltam 20 anos de serviço o que é que eu vou fazer mais? vou fazer mais nada podem me dar a nota que quiserem disto estamos a falar e nós como digo nós não queremos resolver esse problema se fosse dinheiro íamos para o regime geral não é isso que nós queremos nós queremos é que seja valorizada e que seja reconhecido o que está na lei é só queremos é que cumpra o que está na lei não fui eu que escrevi já estava escrita portanto é só isso que nós queremos relativamente às perícias é como o Miguel diz aliás a direção-geral no último concurso até obrigou que as pessoas tivessem cédula na ordem porque senão não eram metidas a concurso nós temos esse concurso impugnado porquê? porque as perícias por psicólogos têm que ser feitas com inscrição na ordem se não forem nós podem fazer e a direção-geral não paga nada aos licenciados em psicologia com a cédula na ordem psicólogos para fazerem essas perícias então apagado o bolstil a não trabalhar a pagar para trabalhar estamos a falar estamos a falar de colegas que não fazem privado estamos a falar a trabalhar e a pagar a propósito disso um colega há quatro meses queria fazer privado tivemos que meter uma intimação no tribunal administrativo para lhe responder e dizer que tem razão pronto acho que toquei nos pontos todos a senhora ministra há uma coisa só para concluir senhora presidente disse que pelo menos chegou-nos o conhecimento quer resolver a carreira com equidade é isso que nós queremos o que é igual é igual o que é diferente é diferente com equidade sim senhora o senhor secretário está a escrever resolver o problema até com e-mails e tentarmos resolver o problema de forma rápida é isso que nós queremos é isso que temos insistido para que se faça e não andar aqui a dia para o ano porque são assuntos que se resolvem rapidamente e com urgência e porque nós também estamos de boa fé o sindicato está de boa fé e quer resolver o problema o quanto antes eu enquanto estavam a fazer-se perguntas escrevi aqui uma frase que é um estado que não é justo com quem trabalha na justiça que vai ser justo com o seu objeto vai não sei se vai tenho muitas dúvidas em relação a isso obrigado muito obrigada o senhor Tato o Carneiro o senhor senhor presidente eu só gostava de deixar registrado em ata faça aquilo que ouvimos aqui e no respeito aos medicamentos a minha dúvida é se nós estávamos a falar da administração por exemplo do mais pequenino ou do benuron ou se era uma coisa mais grave entretanto foi referido aqui um medicamento que é o aldol eu não sei o que é o aldol não sou médico mas fui ver estamos a falar de algo que é ministrado a pessoas com perturbações mentais e que tem graves consequências efeitos colaterais como problemas de coração e outro tipo de sindromas e até provocação de coágulos etc portanto nós não estamos a falar de algo que seja de ânimo leve não é uma coisa simples e portanto eu acho que isto deve merecer aqui uma nova abordagem veremos em que termos para perceber como é que tratamos disto porque de facto nós não estamos a falar de tomar uma aspirina e portanto eu gostava de deixar isto registrado em ata porque isto não pode não pode ser assim obrigado Muito bem senhor deputado Carneiro acho que todos percebemos o objetivo da sua intervenção gostava agora para concluir esta audição até porque por mais boa vontade que haja aqui não podemos prolongar dada a hora do plenário a dizer que mais uma vez que agradecemos a vossa presença os elementos que nos entregaram serão distribuídos por todas as senhoras e senhores deputados e se eventualmente no âmbito do decorrer das vossas funções houver mais alguma questão que queiram colocar à subcomissão ou se quiserem votar a ser ouvidos podem-nos enviar um e-mail ou até um requerimento e nós teremos todo o gosto em proporcionar essa nova audição até porque esta subcomissão foi constituída para a Assembleia da República precisamente com o objetivo de acompanhar esta área da reinserção social mais uma vez agradeço a vossa presença tudo bom obrigada 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 obrigada